Você consegue falar alguma coisa, fala uma palavra certa do que eu falei pra você, não vai chegar a falar uma coisa pra ele usar as palavras que você falou pra ele aqui? Conta as palavras contra mim, mano. Contra você? Pelo amor de Deus, mano. Seja homem, seja mulher. Vamos resolver isso aqui agora. Resolve mesmo, é. Vamos resolver. Você acabou de julgar aqui falando que a Erika falou que todos os homens da casa são machistas. Tô mentindo? Falou? Eu falei isso, você tem que fazer isso. Então, peraí, calma aí. Ela vai estar na minha cara, moleque. Calma, moleque. Você falou que todos, que ela falou que todos os homens da casa são machistas. Ela falou que eu me enquadro como homem. Então, peraí, eu vou tirar essa conclusão com ela, porque eu quero ouvir da boca dela. Até porque tá gravado. Eu vou te ouvir da boca, você falou pra mim. Tá, vou refalar, vou refalar. Deixa eu falar aí, você falou pra mim, esquece isso, mas por quê? Eu sou homem, eu me enquadro nisso também, eu vou lá tirar essa conclusão com ela. E aí ela falou, acabou de falar que não falou. Então, olha quem tá falando a verdade. Eu tô muito tranquila, sabe? Porque o dia que eu me senti mal, eu fui conversar com essa pessoa aqui. Quem tá mentindo? Se eu achasse que todos os homens da casa fossem machistas, eu não teria que conversar com ele. Você vira as costas? Não, é porque eu não faço o cara que... Você falou um monte de merda aqui e virou as costas e sai andando. Não, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu tô errado. Pode falar, vai. Você fez mais uma vez o que você fez com o cara. Você fala um monte de merda pra virar as costas e sai andando. Tô aqui. Pode falar. Levanta daí e vem pra cá, então. Não, pode falar, tô jogado na cueca, escuto nos ouvidos, não com os pés, não. Pode falar. Furgadão você, né, Bil? Vai, vai, pode falar. Ele gosta de jogar as merda no ventilador e sai andando. Negativo. Eu tava conversando com ele sobre um assunto, ele começou a falar que o Erasmo foi machista. Você falou com as suas palavras. Com essas palavras. O Erasmo fez um monte de atitude machista. Eu fui o único homem da casa. Eu fui o único homem da casa que fui cobrar ele. Ô, irmão, o que eu falei pra você hoje? Eu falei, Erasmo, eu não sei o que se encaixa em machismo. Eu não posso falar com uma pessoa quando eu não sei sobre o assunto. E ele falou aqui, ó, sentadinho aqui. Agora, você acabou de falar, não vem meter o louco não. Eu também não. Se você falar alto... Não vem meter o louco. Você pode estar jogando suja aqui pros outros. Você que tá metendo o louco. Você vai lá, alisa as costas do cara e chama o cara de machista. Você vai ter que provar. Não, negativo. Prova. Você que falou que ela chamou... Ela conversou comigo e falou. É, que você chamou todos os homens da casa de machista? Eu não chamei todos os homens da casa de machista. Eu conversei, inclusive, com ele o dia. Não tem como dialogar com você, Ericka. Eu posso falar? Você vai me dar o espaço pra eu falar? Faz. Tinha a mesma coisa que você falou. Fala com calma e baixo que eu falo. É, porque o cara ali... Não, você vai jogar pra só. Então, vamos lá, Ericka conversou comigo. Eu chamei você pra conversar. Porque, assim, eu me senti incomodado que você estava querendo dizer... Você estava, assim, generalizando que tiveram os homens atitudes machistas que quando você pegou o chapéu de fazendeira... Todos os homens. Irmão, deixa eu falar. Fala todos os homens. Depois você tem seu tempo. Não, todos os homens. Por favor. Por favor. A hora que você falou um monte de b**** eu fiquei te escutando. Fala todos os homens. E aí ela foi e falou sim. Ela falou que quando ela pegou o chapéu, ela se sentiu acuada por todos os homens. Não falei por todos os homens. Você falou. Se eu sentisse todos os homens, eu não teria conversado com o Vitor. Você falou, Ericka. Mas eu não me sentia acuada por todos os homens, não. Eu conversei com o Vitor. Ter comemorado a parada. Isso, é. Começou também pela parada. Que todo... Não vou generalizar, vou falar eu. Eu vi sim. Ela não teve coragem. Você teve briga comigo, com o Bill, com diversas pessoas. Pra mim, tá, minha opinião, foi uma forma injusta de ter indicado o Monsuzinho. A forma de justificar a indicação do Monsuzinho, pra mim, vai ser até o final injusta. Não a forma que o cara saiu. Isso aqui é um jogo. Todo mundo vai sair e vai ter um só ganhador. Tudo bem. Pra mim, foi injusta a forma... Eu só acentuando que não é ela que tira. Quem tira é o público. Tá, mano. Eu posso falar, Vitor. Não, você tá tomando. P***, sabe? Eu posso falar. Eu posso falar. Fica à vontade. Você tá percebendo no que eu estou dizendo, que a justificativa dela foi injusta? Tudo bem. Então, o que tem a ver sair ou entrar, que eu acabei de falar que todo mundo... Não, eu vi isso. Peraí, eu comemorei quando ele pegou o negócio do Coates. Depois, quando ele indicou o Bill, eu não quis. Você acha que se eu quisesse que o Bill fosse, eu teria colocado ele ali? Cara... Eu gosto do Bill. Tá bom, eu sei. Eu conversei com o Bill. A gente viu você comemorando na hora que o Rico... Eu não... Eu comemorei quando ele ganhou o preço. Você viu ou não viu, irmão? Eu vi comemorar também. Comemorou, abraçou, comemorou. Comemorou. Eu não comemorei. Eu comemorei. Eu comemorei. Eu não comemorei. Eu não comemorei. Não comemorei. Eu comemorei. Eu estava na porta. Caramba. Comemorou ou comemorou o Rico? Amiga fez! Amiga fez! Amiga fez! Amigo, em todo momento eu queria salvar o Bill! Amiga, você não fez, Érica! Tá gravado isso, Érica? Não, mas peraí, minha filha, Érica, mas o que é que tem? Eu não queria que o Bill fosse pra cá, pra moça! Eu não queria que o Bill fosse pra moça! Mas eu não comemorei que eu não queria, eu fiquei feliz! Eu não fiquei feliz! Eu não fiquei feliz! Amiga, eu só vi que você fez isso! Eu fiquei feliz! Mas pode ser que ela ficou, pelo meu poder, feliz, né? Eu fiquei feliz pelo poder, né? Eu não fiquei feliz! Pode ter sido pelo poder, né? Pode ter sido pelo poder, né? Pode ter sido pelo poder! Eu não fiquei feliz pelo poder! Você levou a informação! Você falou isso aqui, ó! Você tá ali a cruzadinha! Cruzadinha, cruzadinha, cruzadinha! Eu não fiquei feliz por ele ter emprapado, eu fiquei feliz! Então foi pelo poder! Pode ter sido pelo poder! Pode ter sido pelo poder! É vida dos outros! Justamente! Justamente! Você tá falando de machismo! Você tá falando de machismo! Você tem top pra caramba! Você tá cavucando um negócio desnecessário! Como é que é? Você tá cavucando um bagulho desnecessário! Você vai falar que eu tinha atitude machista! Mas meu nome tava na roda, velho! Mas o meu não tava na roda! O meu tava na roda! E daí que você fala do meu? Isso eu já resolvi um bagulho com a lista! O que é que você falou? Eu não tenho atitude machista! Eu resolvi com essas palavras, não! Ele tá falando isso! Eu não falei com essas palavras, não! Ele falou! Você falou! Com essas palavras, não! Não falei! Eu não falei! Fala de causar discord em seguida! É mentiroso! É mentiroso! Mentiroso é vencer, mano! Você que é mentiroso! Causando discord aí, mano? É o amor de Deus? Eu falo! Eu falo! Eu falo! Mentiroso! Mentiroso! Se enxerga! Não tem peito, não entra na guerra, não! Então! Tchau! 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 Tchau!